Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo É Fabiano na área, estamos novamente fazendo um vídeo aqui para lançamento do Mapa EA para vocês Mapa, essa parte do vídeo é estrada nova, não estará na versão 4.1 Essa estrada ainda está em edição ainda, ainda não está pronta, vocês vão ver trechos novos, trechos já editados, trechos para editar Estamos aqui na Ponta do Seixas, onde fica a Ponta do Seixas pessoal? Ninguém respondeu? Ninguém respondeu? Ponta do Seixas? João Pessoa, a capital mais oriental do Brasil, estamos aqui vendo aqui o mar, essa é a parte mais oriental do Brasil João Pessoa ali embaixo e vamos sair daqui da Ponta do Seixas, um ponto turístico da cidade Vamos embora, vamos fazer hoje João Pessoa Campina Grande Como eu não sei qual empresa que faz João Pessoa Campina Grande, eu peguei um ônibus da Bonfim Que é uma empresa ali da Bahia, se eu não me engano, mas atende essa região aí de João Pessoa também Vamos embora Eu vou passar por essa árvore que eu sou super homem, quer ver? Vou passar e não vai bater, quer ver? Uh, eu sou bom mesmo hein Passei pela árvore e não bati Trecho em edição, trecho ainda não lançado Trecho ainda nem os beta tem ainda É isso aí, ué Nem os beta testers do mapa E.A. tem esse trecho ainda Não dá pra ver nada com esse vidro aqui Vamos, 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 vamos Vamos embora, vamos embora Tem que fechar o povo na rotatória Que senão a gente fica parado E não produz o vídeo né O negócio fica parado a vida inteira O vídeo não vai Estamos saindo de João Pessoa Tem que tirar aquele íconezinho verde dali Tá vendo aquele íconezinho verde? Veio da cidade que foi copiada Da cidade que foi copiada da Escandinávia É uma cidade que o modelo dela foi baseado no modelo da Escandinávia Como todos que acompanham o mapa E.A.A. Todos que acompanham o canal do mapa E.A.A. Quem acompanha a página do Facebook O nosso grupo, o nosso grupo de fãs do mapa E.A.A. No Facebook também Aqueles que não são marinheiros de primeira viagem Que já acompanham o mapa E.A.A. já há algum tempo Sabem que as nossas cidades não são cidades feitas do zero São cidades que são cidades baseadas em cidades europeias Onde a gente muda uma coisinha aqui Uma coisinha ali Você vê, essa cidade foi uma cidade copiada da Escandinávia Onde nós mudamos Ali a ponta do Seixas Acrescentamos a ponta do Seixas Para dar um pouquinho de realismo A cidade de João Pessoa Estamos chegando na BR-101 Acesso a Natal Baieux Ou Baie Como diz o nosso amigo Vitor Diz que a cidade que se pronuncia é Baie Porque é francês Destina Santa Rita Onde nós vamos acessar a BR-230 A famosa rodovia transamazônica Que aqui é isso mesmo É transamazônica mesmo Ela começa aqui Em Cabedelo Ela começa em Cabedelo Atravessa todo o estado da Paraíba Atravessa Um pedaço do Ceará Um pedaço do Maranhão Piauí E vai sair lá em No Pará e depois no estado do Amazonas Vamos entrar aqui Deixa eu ver se é aqui que tem que entrar Eu não preparei a rota É aqui mesmo Vamos sair de Baie E vamos para Santa Rita Vamos passar por Santa Rita Aqui já é BR-230 E fechou o sinal Fim de tarde São 4 e 12 da tarde A rodovia transamazônica Mas nós estamos longe da Amazônia Não é engraçado isso Mas é isso mesmo Vamos ver o ônibus da Bonfim por fora Eu gosto de ver por fora É assim que se bate Indo por fora Mas eu gosto de ver por fora Eu gosto de ver a pintura do ônibus E essa pintura da Bonfim ficou muito bonita Ficou muito top Top class executivo Conforme está escrito ali Aí pô Vocês vão ficar andando devagarzinho Assim Ele parou de ficar quicando Que nem estava quicando Depois que eu Segui a dica do Felipe Eu acho que foi o Felipe que me deu a dica De colocar o eixo traseiro direcional Aí ele parou de ficar quicando Estamos na cidade de Santa Rita Na Paraíba Estradas que ainda estão Sem previsão de lançamento Ainda não tem trecho pronto até lá As cidades estão prontas Porque as cidades são copiadas Então não tem muito o que fazer Nas estradas Nas cidades Mas nas estradas Tem coisas a consertar ainda O pessoal gosta de ver Os trechos novos Os trechos que a gente está fazendo ainda Mesmo que não esteja com Acabamento Olha lá Como é que não tem acabamento Está vendo o buraco lá Do lado direito Dá para ver buraco lá Tem que fazer Alguns morrinhos Vou dar uma rebaixada no terreno Tem que olhar no Google Street View Para ver como é Como que é o terreno aqui Se é morro Se é plano Para tentar copiar a realidade Essa de ficar ultrapassando o caminhão Assim olhando para fora Que eu bato Aí eu tenho que consertar A velocidade máxima do trecho Aqui ó Está com placa de 50 km Quando eu deveria estar com placa de 100 km Ou de 110 km Porque a pista é duplicada Aí com o cara andando a 50 km na estrada Eu vou ficar agarrado atrás desse cara aqui Quer ver que eu vou ficar agarrado atrás deles Porque vai todo mundo a 50 km Vamos ver se depois do posto da polícia rodoviária Se vai melhorar essa velocidade Ou se vai continuar a 50 km depois do posto da polícia Normalmente em prefabs Quando Quando você não coloca placa Quando você não coloca sinalização Quando você cruza uma prefab E o posto da polícia é uma prefab A velocidade aumenta automaticamente para 120 km Quando não tem sinalização Vamos ver se ele vai aumentar para 120 km Não, não aumentou para 120 km Mas pelo menos ele saiu da minha frente O que já está bom demais Estamos chegando na serra Que dá acesso a Campina Grande Eu não sei o nome dessa serra aqui Falta acabamento lá do lado direito Olha lá Vamos subir na serra de Campina Grande Matinho aqui no asfalto Para corrigir Ah, é bem diferente É bem diferente da serra de BHT Uma serra mais suave A vegetação é totalmente diferente Da serra de BHT A única coisa parecida da serra de BHT É que as pistas se separam Já estamos chegando no alto da serra Já estamos chegando no alto da serra Não está dando para ver muita coisa Não está dando para ver muita coisa do busão Fim de tarde, 5 e meia da tarde Este clima não é clima original do ETS Ainda é o clima do Luiz Que ainda estamos testando Tem coisas ainda Tem coisas ainda para terminar Tem que terminar a região norte Alguns bugs Que as vezes as nuvens passam voando muito rápido As vezes tem umas cintilações no céu É por isso esse clima, digamos assim Ainda não está liberado Veio que o trecho ainda está cru Estamos chegando a Campina Grande Polícia Rodoviária Federal E a rotatória que dá acesso a Campina Grande Se virarmos para a esquerda Vamos para Caruaru E fazer o contorno rodoviário de Campina Grande Porque normalmente quem está na 230 Na Transamazônica Não passa dentro da cidade Então se virarmos a esquerda A gente vai fazer esse contorno de Campina Grande E também vamos Em direção ao interior da Paraíba Região de Patos, Pombal, Souza E aqui à direita Virando à direita Tem um bairro Tem uns prédiozinhos aqui à direita Que ainda tem que colocar esses prédiozinhos ainda Só para representar para vocês Estampar esse buraco aqui Que tem uns prédiozinhos bacana Aqui do lado direito Que aqui já é a região da cidade É uma chaminé Que ainda tem que retirar Porque essa chaminé não existe na vida real Então é isso Chegamos em Campina Grande Fim do nosso vídeo Foi copiada da cidade de Guarapuava Foi tomada a cidade de Guarapuava como base Mas vamos melhorar algumas coisinhas Trocar alguns prédios Chegamos à cidade de Campina Grande Final de nossa viagem Esperam que tenham gostado Deixem o seu like Caso tenham gostado do vídeo Inscrevam-se no nosso canal Comentem Na medida do possível A gente vai respondendo os comentários Não são todos Não dá para responder todos Mas alguns a gente responde E é isso aí Dando meu grande abraço Obrigado a quem teve paciência De acompanhar esse cara chato até agora E Vamos ficar por aqui Até um próximo vídeo Que ainda não decidimos Qual estrada vamos fazer Aceitamos sugestões como sempre E esse vídeo aqui Se eu não me engano Foi sugestão também Um abraço Fui Tchau